CNB atinge marca de um milhão de certificados digitais autenticados via blockchain. Então desde 2017 eu falo isso, que basicamente a blockchain vai dominar tudo, o ser humano será controlado, rastreado e catalogado via blockchain. E digo isso porque hoje a gente já tem várias ações em cartório que funcionam via blockchain, então certidão de casamento, nascimento e óbito são obtidas via blockchain. Em breve nós teremos a saúde também sendo registrada em blockchain. Então você nasceu, já está lá o seu registro, tomou as primeiras doses, primeiras picadinhas daquelas porcarias, você já vai ter o registro em blockchain. Você comprou algum medicamento, você fez uso de algo, você teve internação, cirurgia e tudo mais, tudo vai ser registrado em um grande sistema blockchain que vai ter informações de tudo. E daí começa o grande perigo, o estado crescendo, inchando cada vez mais e a liberdade do indivíduo cada vez mais diminuindo. Então a blockchain em si, ela não é algo ruim, a blockchain é uma ferramenta. Agora, a forma com a qual os governos vão utilizar a blockchain e o governo mundial que está por vir vai utilizar a blockchain, é algo que de fato a gente vai acabar vendo esse tipo de coisa. Daí não tem muito pra onde fugir, é só se você for pro meio do mato, né? E ainda assim você pode... Enfim, vamos parar por aqui essa notícia aqui.